Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso ame mais Aproce mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais O mundo O mundo O mundo precisa Saber a verdade Saber a verdade Quanto tempo Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Mais 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 E Por isso ame mais Aproce mais Pois não Pois não sabemos Pois não sabemos Quanto tempo Essa é uma canção De amor Ai Mas olha só Essa música Eu fiz há quatro anos Atrás E sabe o que ela diz Pois não sabemos Quanto tempo Temos Pra respirar O Covid-19 O Covid-19 Tá aí E na maioria das pessoas Que testam positivo Pro Corona E acabam Sentindo bastante Os sintomas Um dos sintomas comuns Entre todos Sabe qual é? A falta de ar Não é? Nós não estamos Tendo tempo Ou possibilidade Mais Pra respirar Este vírus Está afetando A nossa respiração Este vírus Está afetando O nosso abraço Nós não podemos abraçar Quem agora Você gostaria de dar Um abraço Forte Apertado Mas não está aí né? Pergunto pra você Quando estava Quando essa pessoa Estava aí Se abraçou Essa pandemia Está nos ensinando Muita coisa Uma delas é Que a gente não pode Perder tempo Nós não podemos Perder tempo Porque A qualquer momento As coisas podem mudar E a gente não tem Mais o que tinha A qualquer momento As pessoas podem ir E não voltar mais E a gente Sentir tanta saudade né? Que essa pandemia Nos ensine Que essa crise Nos ensine Os países Mais desenvolvidos No mundo Não foram os países Que mais acertaram Foram os países Que mais erraram Que mais sofreram Porque a Europa É tão organizada Na educação Na economia Hoje não Hoje o mundo está virado Mas Em tempos normais A Europa é referência Os países da Europa São o primeiro mundo Porque as pessoas Sofreram tanto já Mas tanto Sofreram com guerras Guerras que nós não tivemos Ou se tivemos Foram pequenas Ou Temos guerras todos os dias Nas ruas Nas cidades grandes Temos guerras Porque temos lutas Por poder Temos tantos motivos Para guerrear Mas eu não queria te falar Mais motivos de guerra Eu queria te falar motivos de paz Independente da sua luta Da sua dor Da sua guerra Da sua batalha Não desista Jamais De amar Apesar da dor Apesar do medo Apesar dos tapas Que você já levou da vida Que ainda vai levar Fica tranquilo Se doeu Vai doer de novo Vai levar A vida bate mesmo E a gente vai apanhar Só gosto Gostei de dizer uma coisa para você Algo que eu vi outro dia Achei interessante Os melhores lutadores de boxe Os melhores lutadores de MMA Não são os lutadores mais fortes Ou os que batem mais Sabia? São os que tem um limiar de dor maior Ou seja Os que apanham mais Os que aguentam apanhar Porque não adianta ser forte Ser ágil Ser rápido E com um tapinha Um soquinho Ou alguns soquinhos Por isso Perder a guerra Perder a batalha Perder a luta Então Não importa Quanto de força você tem Não importa Quantas vezes você já bateu Importa E quantas vezes você vai ser capaz de apanhar Porque a vida vai te fazer apanhar Fica tranquilo Credo A gente apanhar A gente apanha mesmo Mas o importante É aguentar a dor Porque ela vai passar E quando ela passar Você vai ser vitorioso Quando tudo isso passar A gente vai ver a vitória chegar A gente vai ver a alegria retornar a nossa casa A gente vai ter almoço em família de novo Juntando todo mundo A gente vai ter viagens De passeio Viagens a trabalho A gente vai estar tudo bem Daqui a pouco vai estar tudo bem Normal de novo Mas não esqueça E não desista É preciso Amar Muito mais Por isso Agora vai Por isso Ame mais Canta comigo vai Abroce mais Pois Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Ah Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta É curta De mais